Se eu ofendi alguém no freestyle eu peço desculpa Mas pro mandar rimar boa sempre pode falar que é minha culpa Eu tô feliz demais, dá pra ver até de lupa Eu precisava da grana, eu tomei, foi duas multas E quando eu cheguei lá na polícia federal A moça me olhou como se eu fosse só um boçal Tá ligado? Eu tentei a recorrer pra não pagar Mesmo assim ela pensou que era um cara de blá 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 Quase que eu olhei pra ela e falei na pista Ô filha, não me tira não porque o 12 é artista Você não me conhece? Procura, perpetua É o 12 vale a mim e também família de rua Satisfação pra nós, sempre chegar aqui e soltar a voz Consistir, depois eu persistir Tem várias vezes que eu desisti e desisti de desistir É, é foda mesmo, mas eu tô aqui seguindo Começando lembro, junto, junto com os menino Uns mano que tava no começo da minha caminhada Sem tropeço, sem dar uma mancada Uns mano que seguiu, nós é da ZN, da Norte Faz um verso que é bom, foge do suporte Na minha rima é só um corte do embrulho, do entulho Quem gostou de colar, bota a mão e faz barulho Pode fazer muito barulho Porque ele é ZN, ele é fogo no bagulho A minha eu gosto muito, você me aplica um doce Pra quem não sabe, ele é o organizador da 12 Que rola terça-feira, que é lá na Zona Norte Então cola, que vocês vão conhecer o rap que é forte E aí, nós é fogo no bagulho Pode ir no Too Black e beber Mão pra cima e barulho É isso Por hoje é só, família Muito obrigada a cada um que colou